A Secretaria Municipal de Saúde, Lilian Brandalize, explica que a reunião semanal precisa continuar. É nela que se definem estratégias de enfrentamento à pandemia, ajusta decretos, tudo para o bem da sociedade. Ontem nós fizemos uma reunião com a nossa equipe, só a nossa equipe da saúde, com a participação inclusive da nossa vice-prefeita, a Ângela, para tomarmos pé da situação, enfim, mais em relação à questão da legislação, dos decretos. Nós tivemos um decreto que expirou em 31 de 12, então nós precisamos republicá-lo. Então nós fomos conversar sobre isso, também em relação ao comitê. Com certeza nós continuaremos, porque a pandemia não é uma pandemia, eu tenho dito que a pandemia não é uma pandemia do poder público, ela é uma pandemia que a gente tem que discutir isso com a sociedade. E o comitê representa essa sociedade, então nós continuaremos sem dúvida. A Tatiane, coordenadora da Vigilância Epidemiológica, e a Cirlei Wagner, coordenadora de Vigilância Sanitária, continuam na equipe de trabalho nesta nova gestão. As duas profissionais estão ligadas ao Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus. Provavelmente a gente tem alguma mudança em termos de condução, mas não na equipe técnica, porque elas são da casa, elas são importantes no processo, são duas servidoras de muita capacidade técnica, e que a gente tem que preservar e respeitar muito esse conhecimento acumulado, que com certeza ajudou até agora na organização da pandemia, e elas estarão conosco com certeza daqui para frente. Sobre o enfrentamento à pandemia, o pedido é de cuidado. Itens de segurança são indispensáveis. A gente tem pedido muito à população que continue se cuidando, porque eu acho que o mais importante é isso, é as pessoas continuarem usando as máscaras, a gente tem visto aí nas ruas pessoas sem máscaras, Então a gente pede, cuidem, se cuidem, cuidem dos seus, lavem as mãos, álcool em gel, distanciamento social, se precisar, saia de casa com cuidado, se não precisar, fique em casa. Então isso é um mantra em relação à pandemia que a gente vai falar sempre.